Aqui no programa Exposição Popular, Banda Virada Fornozeira Nunca tive estudo, sou um cabra maduro Não sou filho de doutor, minha pegada envolvente é fenomenal E no passinho do matuto estourou na capital Nasci no meio do mar, nunca tive estudo Sou um cabra maduro, não sou filho de doutor Minha pegada envolvente é fenomenal E o passinho do matuto estourou na capital Matuto interior, matuto interior No passinho do matuto a galera engordou Matuto interior, matuto interior No passinho do matuto e o piseiro constou Matuto interior, matuto interior Foi no passinho do matuto da galera engordou Matuto interior, matuto interior Foi no passinho do matuto e o piseiro ligou Isso é virada, isso é virada, isso é virada porrozeira Nasci no meio do mar, nunca tive estudo Sou um cabra maduro, não sou filho de doutor Minha pegada envolvente é fenomenal E o passinho do matuto estourou na capital Nasci no meio do mar, nunca tive estudo Sou um cabra maduro, não sou filho de doutor Minha pegada envolvente é fenomenal Eu tô matando músculo da capa Matou do interior Foi noの past, eu tô matando Que a galera ainda dob Tematún Mas tu do interior Foi no past, eu tô matando Que o pesceiro escurrou Matou do interior Foi no YouTube Que a galera ainda dob op Matou do interior Foi no past, eu tô matando Que o pesceiro escurrou Gente, o que que foi isso? Como que é o passinho, Tio? Explica. Como que é? Calma aí. Pega aqui o microfone aqui, ó. Tu cansou, foi? Imagina, nem cansa. Como que é o passinho? Como que é? Um pé pra frente? Ela sabe, ela sabe também, sabe? Faz aí, ô, Mayara. Como que é? Aí, ó. É como se estivesse salvando, né? Isso, isso, isso.